Prezado Presidente Sou cidadão brasileiro também Mas não consigo aceitar, não consigo entender Parece que aí ninguém quer saber O que andam fazendo com a nossa nação É cada um por si Todo mundo metendo a mão Todo mundo metendo a mão Esse é o Daniel O que andam fazendo com a nossa nação É cada um por si Prezado Presidente Cadê a ordem e o progresso também Que o povo todo quer viver Mas no final do mês Muito mal dá pra comer Os senhores de engenho Sempre querem mais São eles que nos arrastam pra trás Ou será que tem mais? Ou será que tem mais? O meu desejo é ver teu Brasil Feliz Uma vida real A pátria que eu sempre quis Só feliz a nação Onde Deus é o Senhor Prezado Presidente Nascer de águas Eu fico como seu salvador Tô cansado de dar soco em ponta de faca Tô cansado de dar nó em pico d'água Tô cansado de ver brasileiro sofrer Até quando a gente vai sobreviver Tô cansado de dar nó em pico d'água Tô cansado de dar nó em pico d'água Prezado Presidente Onde estão seus doutores das leis? Teórias revolucionárias Tão distantes das verdades sagradas A realidade é surreal O nosso ideal ainda não é real A realidade é surreal O nosso ideal ainda não é real Prezado Presidente Preste muita atenção Sabedoria do homem Loucura pra Deus Sabedoria de Deus Salvação para o homem Sabedoria do homem Loucura pra Deus Sabedoria de Deus Salvação para o homem O meu desejo É ver meu Brasil feliz Uma vida real A pátria que eu sempre quis Sabedoria do jovem Onde Deus é o Senhor Prezado Presidente A pátria que eu sempre quis Sabedoria do jovem Onde Deus é o Senhor Prezado Presidente As leis das 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 le